Oi, gente, boa noite, tudo bem? Bom, tô aparecendo aqui hoje sem nenhuma maquiagem, que horror, olha, as sardas, são muitas, né? Aqui, tenho bastante. Bom, amanhã eu vou fazer um procedimento, chama laser de CO2 fracionado com o médico, com o melhor médico que eu conheço na parte de cirurgia plástica e essas questões hermatológicas. Eu vou mostrar pra vocês todos os dias um pouquinho de como vai ser, tá? O procedimento. Eu fiz, tem cerca de uns 4 anos e eu posso garantir que mais de 80% das minhas sardas sumiram. É que eu gosto de tomar sol, então elas acabam voltando.